Eu posso até estar aflito, mas nunca derrotado Eu posso até chorar, eu posso até sofrer Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus não falha, não Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada E o meu Deus não falha, não Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído Eu posso ser provado, para ser aprovado Mas o amanhã virá e minha fé será recompensada Pois o meu Deus, ele não falha, ele não falha não Deus proverá Não vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Deus proverá Deus proverá Olho para o alto, então Vem meu socorro, sim Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Quando azeite e a farinha faltar Quando a minha força se esgotar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Deus proverá Mesmo o cego me faz enxergar Mesmo o falho me faz andar Deus proverá Deus proverá Deus proverá Eu vivo pela vista, não Eu vivo pela fé, então Eu vivo pela fé, então Deus proverá 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 O meu combustível Pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce Pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso Tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Estou bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Que eu tenho Pra avançar Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu confesso Tô cansado e não quero mais Tô exausto Tô exausto e com medo Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desisti O motivo É porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Eu só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Que me impulsiona Que me impulsiona Que me impulsiona Todos os dias Que eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho Pra avançar És o meu alívio És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio É isso o meu alívio Eu preciso aprender um pouco aqui Eu preciso aprender mais de Deus E não ando sozinho Não estou sozinho Você é bem-vindo aqui A casa é sua Toma o teu trono Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos Ela pra você Jesus Essa casa é sua Nós deixamos Ela pra você Jesus Vem me incendiar Vem me incendiar Essa casa é sua Essa casa é sua Essa casa é sua E não ando sozinho 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 Que tudo vai passar Que tudo vai passar Lembra de onde você veio E aonde que você chegou Lembra de onde você chegou Lembra de todos os livramentos Que você já passou Nem era pra você daqui Mas Deus falou assim Esse aí vou levantar E aonde colocar a mão Eu vou abençoar Não chore Quem cuida de você Não dorme Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Não chore Quem cuida de você Não dorme Não Levanta Tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer Que vai acontecer Deus mandou te falar Que tudo vai passar Deus mandou te falar Deus mandou te falar Deus mandou te falar O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar És o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Oh, és o meu alívio Tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar Ah, és o meu alívio A força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei se o que eu preciso só encontro em Ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Foi em questão de segundos Eu fui atingido em sequência e eu caí no chão De cara logo percebi que o meu coração Entrou em desespero e acelerou Eu tinha que levantar Mas eu tava ferido e sem forças pra continuar Então um lugar bem mais seguro eu fui procurar Dei três passos, mas com muita dor eu voltei pro chão Mas em meia batalha um homem apareceu e deitou do meu lado Ajudou o meu corpo e notou que eu estava muito machucado Eu tava abatido, sangrando com sede, com fome e com medo E ele segurou minha mão, ficou do meu lado o tempo inteiro E a cada suspiro que eu dava ele vinha e falava não é pra dormir Me deu um pouco de água, um pedaço de pão pra poder prosseguir Me disse com tanta firmeza, ninguém vai morrer, ninguém vai desistir E ele olhando meus olhos com tanto amor me disse assim É que eu não desisto de você, meu filho Eu entro no meio da guerra só pra te lembrar Que eu nunca desisto de você, meu filho E se for preciso Eu entro no meio da guerra só pra te ajudar Se apoiem meus ombros no salto, nós vamos lutar Se apoiem meus ombros no salto, nós vamos lutar Se apoio meus ombros no salto, nós vamos lutar Nós vamos lutar Se apoio meus ombros no salto, nós vamos lutar Parece que está tudo bem Pra todo mundo está tudo bem Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro e por conhecer Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando Mas eu conheço o teu coração Conheço você por dentro Antes de eu começar a minha obra em sua vida Lá no ventre da sua mãe A sua história eu já tinha escrito Não perdi o controle, não Não perdi o controle, não Não perdi o controle, não Não perdi o controle A sua história já estava escrita E eu não perdi o controle, não 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 perdi o controle, não Não perdi o controle, não Não perdi o controle, não Na prisão estava esquecido O paralítico estava esquecido No tanque de Bethesda estava esquecido O cego Bartimeu estava esquecido Em Jericó estava esquecido O carpinteiro estava esquecido Venderam ele estava esquecido Prenderam ele estava esquecido Deram uma cruz pra ele estava esquecido Na via dolorosa estava esquecido Crucificaram ele estava esquecido No primeiro dia estava esquecido No segundo dia estava esquecido Mas no terceiro dia ele ressuscitou No terceiro dia ele se levantou E mandou eu vir aqui só para te dizer Eu não perdi o controle, não 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 Eu não perdi o controle, não, não perdi, não, 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 não perdi o controle, não, não perdi o controle, a sua história já estava escrita e eu não perdi, não perdi, não perdi, só parece que está perdida. Só parece que está sem saída, mas eu não perdi, não perdi, o controle está em minhas mãos. Quem nunca pensou em desistir, quem nunca pensou em parar, mudar todos os planos de uma vida, deixar tudo pra lá. Quem nunca cogitou sair de casa, abandonar os sonhos no caminho. Como folhas secam, no vento sem direção, virar um andarilho. As vezes as portas se fecham, as vezes as lágrimas rogam, as vezes as luzes se apagam, e o que se perde não volta. O que fazer? O que fazer? O que fazer? E se conhece a derrota? O que fazer? O que fazer? O que fazer? É adorar a Deus acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo É adorar acima de tudo Adore a Ele É adorar quando Deus não responde É adorar quando a dor te consome E adorar a Deus acima de tudo É adorar no dia do luto Adorar a Deus no vale ou no deserto É adorar sem amigos por perto É adorar quando não há recursos É adorar a Deus Quando lhe falta tudo Quando lhe falta tudo Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim Quando o céu está de bronze E parece que é o fim Quando o vento está revolto E o mar não quer se acalmar Quando as horas do relógio se demoram a passar Muitas vezes os teus planos Eu olho pra ti Espero em ti Quando você sente medo Do teu lado eu estou E é bom que você saiba Que eu sinto a sua dor Também nunca se esqueça Que o mar eu posso acalmar Pois eu sei o tempo certo Da vitória te entregar Este tempo é necessário Pra te amadurecer E depois vem novidade pra você Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir O que eu tenho É bem melhor Pois só eu sei Só eu sei Do amanhã Então recebe Um abraço meu Pois da tua vida Cuido eu Eu cuido de ti Eu cuido de ti Descansa em mim Comece a sorrir Comece a sorrir Comece a sorrir Eu te peço meu Senhor Vem me ajudar Pra falar do seu amor As multidão Eu te peço Santo Espírito Vem me guiar Me ajuda Senhor Fazer missões Manda Manda Sobre cada vida A unção do primeiro amor Como foi na igreja primitiva Manda avivamento Sobre cada irmão Como foram os primeiros cristãos Aviva Senhor A tua obra E no meio dos anos Venho te ficar Aviva Senhor A tua obra Manda avivamento De convenção de almas Sobre este Brasil Me ajuda Senhor, faz eluíde Pra falar do Seu amor Jesus sem luz Que os homens reconheçam O sacrifício lá da cruz Que por amor, que por amor Passou Jesus Que a força do pecado Enfraqueçam E nos corações Brota o verdadeiro amor Pois feliz é a nação Cujo Deus é o Senhor Aviva, Senhor A Tua obra E no meio dos anos Vem notificar Aviva, Senhor A Tua obra Manda avivamento De conversão de almas Sobre o meu Brasil Aviva, Senhor A Tua obra E no meio dos anos Vem notificar Vem notificar Aviva, Senhor A Tua obra A Tua obra Manda avivamento De conversão de almas Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Sobre o meu Brasil Manda avivamento 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 Está causando medo em teu coração Está causando dúvida, cadê Jesus? Mas olha só quem vem aí Andando sobre as águas Parece que é Jesus Andando sobre as águas Está dando uma ordem para o vento Sou eu do mundo, o tempo Sou eu do mundo aqui Sou eu do mundo, o mar Sou eu, sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Ninguém pode te ajudar Ninguém pode te levantar Mas se Deus tem um plano contigo Ninguém impedirá Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Ele que me guarda Ele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Seguro estou nos braços Seguro estou nos braços Daquele que nunca me deixou Seu amor perfeito sempre esteve Repousado em mim Em teus braços é o meu descanso 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 E se eu passar pelo vale E se eu passar pelo vale Acharei conforto em teu amor Pois eu sei que és aquele Ele que me guarda Ele que me guarda Me guarda Em teus braços é o meu descanso 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 Bendice, oh minha alma, o Senhor Bendice, oh minha alma, o Senhor Por tudo que deceita em minha vida Bendice, oh minha alma, o Senhor Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração alegre está Pra sua voz ouvir, Senhor Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Bendice, oh minha alma, o Senhor Por tudo que deceita em meu viver Bendice, oh minha alma, o Senhor Por tudo que deceita em meu viver Meu coração alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor E pra te adorar Meu coração alegre está Pra tua voz ouvir, Senhor Neste lugar Neste lugar Eu te agradeço Pelo seu amor Pela tua graça Pelo teu favor Eu te agradeço Pelo teu amor Que jamais terás fim Tu és tudo pra mim Meu Senhor Quero sempre te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Meu Senhor Quero sempre te louvar Quero sempre te louvar Seja aqui onde for Eu nasci pra te adorar Meu Senhor Tu és tudo pra mim Meu Senhor Meu Senhor Tu és tudo pra mim Você não entende Como o projeto não aconteceu Tanto você chorou E Deus não respondeu Era Ele trabalhando no silêncio Quase não suportava E até pensava em desistir Mas Deus te segurou Pra você não cair Te deu estrutura E um caminho pra você seguir Lembra quando se sentiu Tão esquecido A depressão A depressão te afastou Dos seus amigos E nem forças Você tinha pra orar Mas escuta o que eu vou lhe falar É Deus te escondendo Essa frustração É Deus te escondendo Tudo dando errado É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou Foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Lembra quando se sentiu Lembra quando se sentiu É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou Foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda Ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Entre o processo da espera e o cumprimento A promessa passa no teste do tempo Deus te molda Ele prova a tua fé Mas no processo mostra que contigo é Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver O que Ele vai fazer Deus vai cuidar de você Vai cuidar de você E todos vão ver É Deus te escondendo Essa frustração É Deus te escondendo Tudo dando errado É Deus te escondendo É Deus te escondendo É Deus te escondendo Quando você chorou Foi Deus te escondendo Quando a porta se fechou Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Foi Deus te escondendo Subiram junto a oração Na hora nona Foram buscar o Senhor Todos os dias Era trazido um varão Que era coxo Que era coxo Desde o ventre de sua mãe Há muito tempo Era este seu estado Sempre estava ali sentado Carregado por alguém Necessitado Necessitado Sempre estava ali ao lado Na porta Do tempo Chamada Formosa Naquela tarde Algo ali aconteceu Chega os homens de Deus Que por ali ia passar Que por ali ia passar O coxo vendo Começou então gritar Me deu uma esmola Pra eu me alimentar Pedro falou Com toda autoridade Não tem prata nem ouro Mas o que eu tenho Eu vou te dar Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus A multidão Ficou tão maravilhada Com o milagre Ocorrido naquela tarde Pedro falou A toda multidão Foi o Deus de Abraão Diz aqui Jacó Que o nome do seu filho Jesus Cristo Vê glorificar Foi o nome dele Que o cego enxergou Foi o nome dele Foi o nome dele Que o morto levantou Foi o nome dele Que o paralítico andou Levanta e anda No nome do Senhor Levanta e anda Levanta e anda Levanta e anda No nome do Senhor Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Aquele homem Recebeu a luz Ele foi curado No nome de Jesus Não acabou Espalharam por aí Que já terminou Que era o teu fim Mas não terminou Se enganou Quem pensou Que a história Afindou Se equivocou Se equivocou Eu vou mostrar pra quem Achou que terminou Eu vou deixar pensar Que o projeto falhou Eu vou chegar depois Só pra impressionar Eu tô montando um contexto Porque eu quero impactar E já lhe aviso logo Não pense que morreu Que a história acabou E que você perdeu Eu vou entrar no ambiente Pra operar Com os olhos da fé Pra se enxergar Que ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim E as evidências gritam Que é pra desistir Mas eu estou dizendo Ainda existe Vida aí Ainda tem vida aí E o tempo não limita O que eu vou fazer Eu lhe garanto E afirmo Pra você Ainda tem vida aí Vai voltar a viver Existe vida aí Existe vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida Não acabou Ainda tem jeito Não terminou Deixa pensar Que vai ficar como está Eu vou chegar depois Mas vou ressuscitar E vou mostrar Que ainda tem solução Descansa e acalma Teu coração Teu coração Eu vou chegar Vou trabalhar Vou trabalhar Eu vou ressuscitar Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí Ainda tem vida aí E mesmo que o cenário Diga que é o fim Para viver Existe vida aí Elevo os meus olhos Para os montes De onde me virar O meu socorro Meu socorro vem do céu Meu socorro vem de Deus Ele é meu guarda fiel Se passares pelas águas Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos Dará hoje É o teu respeito Para em todos os seus caminhos Lá na cova dos leões Ele foi com o José Naquela prisão Com Sadraque e Mesaque A B de negro Naquela fornalha Com ele estava Deus Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras A seus anjos Dará hoje Ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Se passares pelas águas Não vai se afogar Se passares pelo fogo Se passares pelo fogo Chame-te no ladeiras Não, não A seus anjos Dará hoje Ao teu respeito Para em todos os seus caminhos Te guardar Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Daniel Guarda fiel Meu guarda fiel Guarda fiel É o Deus de Israel Ele é o Deus de Israel Ele é o guarda fiel Do seu povo É o Deus todo poderoso Não entendo Não entendo O meu próprio Achei Sento a graça O que seria De mim Não entendo Não entendo Não entendo O meu próprio Achei Sento a graça Sento a graça O que seria De mim Deus Pois o bem Que eu quero fazer Não faço E o mal que eu não quero Esse sim Acabo cometendo Em meu ser Militam carne e espírito Em uma guerra Infindável A qual eu não Me rendo Pois meu corpo Já foi vendido Como escravo E não existe Bem nenhum Em mim Apenas o pecado Mas eu sei Que no tocante Ao meu interior Tenho prazer Na tua lei Tu és o meu Amado Então liberta-me De mim Eu quero ser A sua casa Se você estiver aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu Viver é transformado E eu passo a ser Livre pra viver A tua vontade Em te conhecer Todo o meu ser Se enche de bondade E reina O espírito Sobre a carne E reina O espírito Sobre a carne Então liberta-me Então liberta-me De mim Eu quero ser A tua casa Se você estiver Aqui Eu sei Eu venço O pecado Então enche-me De ti Até que não Haja mais espaço Pois quando estou Em tua presença O meu Viver é transformado E reina O espírito Sobre a carne E reina O espírito Quero andar Pra sempre Em seus caminhos Contemplar A cada dia A sua Formosura E te agradecer De todo O meu coração Por ter preenchido O vazio Da minha Alma E me der-te O direito De conhecer A tua luz Não mais Vivo Eu Mas Cristo Vive em mim Eu vou gritar Pro mundo inteiro Ouvir Que eu nasci Pra te amar Que eu nasci Pra te adorar Não vivo mais Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Sem ti Eu não sou nada Sou peixe Por água Sem ti A minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Por você Por você Como o mundo inteiro Ouvir Que eu nasci Pra te amar Que eu nasci Pra te adorar Não vivo mais Não vivo mais Sem sua presença Em meu viver Em meu viver Sem ti Eu não sou nada Sou um peixe Por água Sem ti A minha vida É tão ruim Estou apaixonado Estou apaixonado Por você Jesus Pelo dia Em que eu Te conheci Sem ti Eu não sou nada Sou um peixe Fora d'água Sem ti A minha vida É tão ruim Estou apaixonado Por você Jesus Pelo dia Em que eu Te conheci Pelo dia Em que eu Te conheci Pelo dia Em que eu Te conheci Luto contra vozes Que me dizem Que não sou capaz Contra enganos Que me dizem Que eu Não vou Chevar Meus altos e baixos Nunca vão medir O meu valor A tua voz Me lembra E me diz Quem realmente Sou E diz que Sem que eu Me sinta Assim Diz que forte Sou Quando há Fraqueza em mim E que seguro Estou Se frágil Eu me Senti Que não Estou Pois Pois eu Perteço A ti Eu Creio Sim Eu Creio Sim O que Diz Sobre De mim Tudo Que me Porta Agora É o que Tua voz Me diz A minha Identidade E valor Só encontro Em ti Diz que Amado Sou Sem que Eu Me Sinta Assim Diz que Forte Sou Quando há Fraqueza Em mim Que Se 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 Que Não Estou Só Pois Eu Perteço A ti Eu Creio Sim Eu Creio Sim O que Diz Sobre Mim Tudo Que Eu Tenho Rendo Aos Teus Pés E A Mais Ninguém Te Dei Meus Fracassos E As Vitórias Te Darei Também Diz Diz Amado Sou Sem Que Eu Me Sinta Assim Diz Que Foge Sou Quando Há Fraqueza Em Mim E Que Seguro Estou Se Frágil Eu Me Sentir Que Não Estou Só Pois Eu Pertenço A Ti Eu Creio Sim Eu Creio Sim O que Diz Sobre Mim Como Pode Me Amar Deus Conhecendo O meu Pecado Sabendo Que Eu Faço De Errado Como Pode Me Amar Assim Como Pode Me Amar Deus Sabendo Que Eu Sou Falho E Que O meu Coração Já Não Bate Mais Como Já Bate Como Pode Me Amar Deus Sabendo Que Eu Fugiria Se A Porta Estivesse Aberta Como Pode Em Mim Confiar E Ainda Me Pega Quando Estou Caindo E Me Abraça Quando Estou Chorando E Segura As Minhas Mãos E Me Leva Pra Perto Das Chamas De Amor Que Ardem Em Teu Coração E Não Se Pode Encontrer Como Uma Flecha Que Sora Em Meu Peito E Me Trage Joelhos Enquanto Eu Choro Tenho Meu Coração Minha Minha Alma Sou Usa Quando Eu Percebo Contado De Seus Olhos Com Os Meis Como Pode Me Amar Deus Sabendo O Que Eu Diria Sabendo Que Eu Me Frustraria Como Pode Me Amar Assim Como Pode Me Amar Deus Sabendo Que Eu Te Culparia Pelo Que Não Fui Com Eu Queria Como Pode Me Amar Assim Como Pode Me Amar Deus Sabendo Que Eu Me Fecharia Quando Você Quisesse Entrar Como Pode Me Confiar E Ainda Me Pega Quando Estou Caindo E Me Abraça Quando Estou Chorando Segura As Minhas Mãos Mãos E Me Leva Pra Perto Das Chamas De Amor Que Ardem Em Teu Coração E Não Se Pode Encontrer Como Uma Flecha Que Sore Em Meu Peito E Me Traze Joelhos Enquanto Eu Choro Tenho Meu Coração Minha Alma Solução Quando Eu Percebo Contato De Seus Olhos Com Os Me Me Leva Pra Casa Eu Quero Voltar Pois Longe De Ti Não É O Meu Lugar Eu Corro De Presta Eu Tenho Um Deus Que Não Vai De De Essa Luta Me Matar O Desespero Me Toma Por Mais Pressão Que Esteja A Situação O Controle Ainda Está Na Palma De Tuas Mãos O Choro Dura Uma Noite Mas A 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 Ela Vem Pela Manhã Eu Creio Eu Creio O Choro Dura Uma Noite Mas A 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 Pela É A 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 Que não floresça, que não haja fruto na vide E o produto da oliveira amita Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira amita Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira amita Todavia eu me alegrarei 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 Amém